Música Fala galerinha, vocês estão bonzinhos aí meus fi? E agora aquele vídeo comprometido de perguntas e respostas sobre vários assuntos Hoje será Samsung Galaxy S10 Plus A galera me mandou várias perguntas, toda essa série eu estou pedindo para a galera postar lá na comunidade do Youtube Só lá, beleza? Teve muita pergunta, eu selecionei ali as mais pedidas, vamos lá Aproveitando para quem tem o S10, S10 e S10 Plus A Gorilla Shield tem muitas capinhas daora que vai proteger, porque se o aparelho cair, malandro é embaçado Vou deixar o link aí na descrição, beleza? Primeira pergunta de Lucas Oliveira A câmera do S10 Plus tem muita diferença para o S9 e para o S8 Plus? Uma dúvida que eu tenho, se a pessoa sente tanta diferença assim Luqueira, vamos lá Em termos de qualidade, não A do S8 é muito boa, a do S9 também A maior diferença vai ser, o HDR está melhor Isso é fato, tem o modo noturno agora, não sei se o S9 recebeu Acho que o S9 recebeu também A câmera frontal reconhece mais o rosto, recorte no efeito buquê, está melhor E o que mais tem diferente, que é a câmera ultra-wide, cara Aquela que tem angulação de 120 graus A câmera que, para quem cria conteúdo, igual eu Para quem gosta de rede social e está postando sempre Depende de uma câmera dessa, cara Eu fiquei viciado nessa câmera aí, então São mais essas diferenças Se você não faz questão desses detalhezinhos que eu falei Está tranquilo com o S9 e com o S8 Pergunta de Wonderson07 Por que a versão do Galaxy S10 com o Snapdragon só é vendida nos Estados Unidos E a versão com o Exynios é vendida no resto do mundo Cara, choveu isso daí, vamos lá então explicar para você A Qualcomm, que é dona do processador do chipset Snapdragon Ela tem contrato com os Estados Unidos, com o governo lá Então tem o lance de Roya, dessa parada toda Então, na verdade, o Exynios sempre foi para todo mundo Para o planeta inteiro E a versão com o Snapdragon sempre foi americana Isso sempre aconteceu, em todas as versões Só no passado, se eu não me engano Só do S9 e S8, se eu não me engano É, no passado e retrasado Que o Snapdragon veio para cá Então, aí a galera ficou mal acostumada Mas é sempre assim Então a Samsung, ela só vende nos Estados Unidos Porque tem o lance lá de Riot, Qualcomm E a Qualcomm tem que fazer a parada do governo É um lance meio complicado, mas é por isso Pela Samsung, ela só fazia o Exynios mesmo, que é dela Leandro Rodolfo, Dudu Tenho visto alguns vídeos de comparação entre o S10 Plus com o Exynios e o Snapdragon 855 Olha lá, de novo Alguns falam que a diferença é pouco e imperceptível Outros mostram uma diferença grande Inclusive no processamento de fotos Onde o Snapdragon leva vantagem E agora, faz diferença mesmo ou é bobeira? Valeu, abraço, Leandro aqui de Dublin, na Irlanda Abração aí, Leandro Cara Vamos lá, eu não experimentei o Snapdragon 855 no S10 Mas experimentei em outros aparelhos Vamos lá Tem muita diferença? Não É igual como eu comentei, os aparelhos chegaram no nível de processamento, os tops Que não faz muita diferença A única diferença que você vai ter ali mesmo A Adreno, que é a GPU que vai junto com o Snapdragon Ela pode abrir jogos um pouquinho mais rápido A Adreno tem os drivers liberados bem mais rápido Então pode ter essa diferença Mas no dia a dia ali não Então não faz tanta diferença Em termos de imagem, o chip de imagem da Qualcomm Age um pouco mais rápido da imagem Entendeu? Do que do Xenus Então é mais ou menos isso No dia a dia ali vai fazer aquela diferença? Não Tanto que o Xenus tem suas vantagens também Como gravar em 8K já A da Qualcomm não grava Mas é aquilo, a Samsung não vai liberar O do Xenus tem bastante vantagem também sobre o Snapdragon E o Snapdragon tem bastante vantagem Mas eles Meio que se... A Samsung meio que burlou, ó O Xenus não vai mostrar tudo que pode Nem o Snapdragon, porque um acaba queimando o outro Pô, paguei tanto no Xenus Sendo que o Snapdragon faz isso Ah, paguei tanto no Snapdragon Sendo que tem outra versão do Xenus Que filme em 8K Por que o meu não filme em 8K? Esse tipo de coisa Então eles vão brecando Ah, outra coisa Pra quem curte a Gcam A Gcam sai mais rápido Pro Snapdragon Já deve ter já Mas essas diferenças Eu não... Não é uma coisa que eu, Dudu Eu Me importaria tanto Aproveitando também Quem tiver afim do S10 Tem aí embaixo Vou deixar alguns links Da loja Pra você comprar Tem também a minha extensão Tudo, tudo que você quiser Tudo Cama, mesa, banho Eletrônicos, tudo Só você instalar a minha extensão No Google Chrome Ou no Firefox Tudo que você escolher Em loja ele vai dar ali Ou em tal loja Ele tá mais barato, hein E você vai economizar pra caramba Instale a nossa extensão O link tá aí na descrição Juan Oliveira As fotos são melhores que do iPhone? Vamos falar Não especifico o que é iPhone Deve ser o último XS XS Max São melhores sim Muito melhores? Não Mas Num geralzinho assim Se eu for tirar várias fotos Vai ver que São melhores Ainda mais Com pouca luz O Justus 1 Você que tem mais costume Com celulares extremamente velozes Sente alguma diferença grande Entre o XS do S10 E o Kirin do P30 E o Snapdragon 855? Cara Essa diferença É mais a ver com o software Hoje em dia Como eu falei Tem processador mais rápido ali Tecnicamente tem Mas chegou num nível Que não importa mais Se você for comprar um aparelho Não se preocupe com Ah, tô em dúvida Entre 3 aparelhos tops Com 3 processadores diferentes Não esquente com isso Todos vão rodar tudo E isso já virou besteira Mas vamos lá Em termos de velocidade Eu tenho o Mi 9 Que é o Snapdragon 855 Que é nada mais veloz Do que o P30 e o S10 Ele é Mas aquilo No meu dia a dia Se eu tivesse que escolher Entre esses 3 O P30 O Mi 9 E o S10 Eu não escolheria o Mi 9 É excelente Pelo preço Mas não bate os outros Então é um conjunto E essa velocidade dele Que é nada Cara, é nada Juro pra você Você vai ter que colocar Os 3 lado a lado Os 3 processadores E ficar apertando E colocar em câmera lenta Pra você perceber Então isso é besteira Não São todos velozes Tem diferença? Tem Mas não faz o mínimo De sentido Pedro Augusto Durante o tempo Que usou o aparelho A função de carregar Outros dispositivos Realmente útil Digo A autonomia dele O suficiente Pra doar energia Para os outros Quando eu fiz o review O unboxing Eu falei Olha galera Foi o unboxing Eu falei Pô é legal Mas é uma parada Que você não vai usar Mentira Eu usei duas vezes E aquele Ele consome a bateria Do seu também É legal Pra ter É legal Mas as duas vezes Que eu tive que doar Bateria Eu precisava de bateria Entendeu Foi da minha esposa Ela tinha zerado Eu precisei doar Bateria Então achei que não Que usar Mas acabei usando Rei da noite 1 Tá porra Tá arrepreendido Aí Rei da noite Dudu Você acha que o S10 Realmente tem a melhor tela Do mercado Aquele salve Salve pro rei da noite Nossa estranho Não fica estranho Salve salve rei da noite Deus me livre Salve sangue Salve sangue Bom Salve rei da noite Cara tem Tanto tecnicamente Quanto Holisticamente falando Apesar que Holisticamente Eu inventei essa porra agora Quer dizer Só olhando A diferença Não escolha um aparelho Por tela galera Você pega os tops todos Tem telas excelentes A maioria hoje é super AMOLED Mas as IPS Tem coisas na IPS Que eu gosto mais que AMOLED Tem coisas na AMOLED Que eu gosto mais na IPS Mas sim cara Tem a melhor tela João Paulo Silva Fala meu fi E aí O aumento da bateria Para 4100 mAh Realmente está fazendo Alguma diferença Ou duração É próxima a mesma Do S8 e S9 Não A duração está durando Mais sim Mas está longe De ser Puta aparelho Que eu consigo usar O dia inteiro Regaçando o 4G E aí Dura Não vou É que é difícil São usuários E usuários Está durando mais Que o S8 e S9 Mas está longe De ser um aparelho Com excelente autonomia De bateria Assista meu review Que eu expliquei isso Wellington Santana Fala meu fi Roubado Tem como você rastrear o aparelho A pessoa não consegue resetar Esse tipo de coisa Tem o Samsung Dive Que rasteia ele Que já é antigo também Ah A barra na lateral Que tem nos notes também Cara Instale atalhos ali Tem muita coisa louca Que não tem nos outros aparelhos Galaxy Apps Ou Galaxy Store É agora Tem muita coisa louca Exclusivamente para aparelho Então É mais isso Cara Tem Fulsa Tem muita usabilidade Cara É uma interface Que eu gosto bastante O Daír Lima Dudu Tem o Note 9 Ele é realmente fantástico Você acha Viável trocar por um S10 Cara Eu acho que não Só se você quiser uma câmera Mais angular Em termos de usabilidade O Note 9 ainda tem mais usabilidade É difícil falar Vale a pena Depende do seu bolso Eu acho que não A não ser se você quiser A câmera angular Marcos Chaves Percebi que a câmera angular Desalinha a imagem Uma imagem distorcida Isso está correto? O Marcos Está correto Quanto mais angular Isso é físico de câmeras Quanto mais angular É a câmera Mais graus ela tem Mais ela mostra Mais distorção Ela tem Ainda mais das pontas Das pontas Da ponta Das pontas Da lente Para dentro Isso é normal Acontece Gumi SKT Ou Gumi SKT Roda X Vídeos Liso no máximo O que que é X Vídeos? É site pornô Cara Eu não sabia Não sei Cara Não Eu não testo Eu não testo Esse tipo de coisa Então Não sei do que você Está falando Deve rodar Juan Sena Fala meu fi Dudu Como você avalia O custo benefício Do Galaxy S10 Plus Não avalio Porque ele não tem Custo benefício Com o Galaxy S10 Plus Ele é um aparelho Caro Extremamente caro Então não tem Não tem custo benefício Com ele Mateus Gimenez Fala meu fi O modo Instagram Do Galaxy S10 Realmente melhora As fotos no Stories? E quando vai postar A foto no Instagram Que já está na galeria? Melhora Em termos de Android É aquilo galera A galera fala coisa Ah o Android Para Stories Instagram A culpa é inteira Do Instagram É a culpa do Instagram Que não deixa O Android ter Um desempenho tão bom Em vídeo Subir vídeo em HD Igual acontece no iOS Por que? Ah é drivers É não sei o que É licença São vários modelos Na verdade até hoje Ninguém sabe essa porra Entendeu? Essa que é a verdade Cada um vai falar uma coisa Mas Para todos os argumentos Que eu vi até hoje Tem uma saída E por que não fazem? Então É meio complicado Mas a questão é Dos Androids Ele é o melhor Android Para Stories hoje Simples Aderbalbrito Dudu O que você acha Da experiência No dia a dia Do Galaxy S10 Plus? Muito boa Se você gosta de software ainda Funcionalidades Câmera Desempenho Tudo O aparelho é muito Muito bom Cara Tem seus erros? Tem Assista o meu review Mas Experiência É Uma das melhores Que você pode ter hoje Com o smartphone Erisdama Ciel Fala meu filho Em sua opinião Onde a Samsung Deveria ter caprichado Mais no S10? Assista o meu review Bateria Eu ainda sonho Um dia a Samsung Ter uma bateria Realmente boa José Augusto O Galaxy S10 Carrega qualquer outro dispositivo Que tenha carregamento Wireless Ou somente dispositivos Da Samsung Zé Qualquer dispositivo Que tenha carregamento Wireless Qualquer um Rian Gomes A biometria do S10 Plus É boa? Muito boa Assista o meu review E última pergunta Felipe Leone O S10 Plus É o celular mais completo Atualmente? Cara Esse ano ficou feio A Samsung sempre teve O melhor aparelho Meio que disparado Não estou falando O custo benefício O melhor ali Esse ano a briga Está feia Tem um P30 Não vou falar Mi 9 e o Xiaomi O Mi 9 não bate É excelente Mas não bate de frente Para encarar assim Num geral Num geral Vamos falar geral Vamos falar desempenho Ah é mais rápido No geral Eu acho que o P30 Chegou chegando Tem alguns lançamentos Saindo agora Tem o novo Motorola Que se você está assistindo No lançamento O vídeo foi gravado antes Eu acho que sim Em termos de completo Tudo Tudo que um aparelho Pode oferecer Tem Conector para fone de ouvido Que isso faz uma falta Para mim do caramba Cara É difícil dizer Mas num geral Hoje Eu acho que ele sim É o mais completo O aparelho mais completo Que tem Não é o melhor Ele é melhor em algumas coisas Pior em outras O pior que eu digo É ele é Menos bom Do que determinado aparelho Mas sim Eu acho que ele é o mais completo E galera O vídeo foi esse Se vocês gostaram Desse Perguntas e respostas Coloque aí na descrição E frequenta a nossa comunidade Lá no YouTube Vou deixar o link Ali também E coloque aqui Na nossa enquete O Galaxy C10 Plus É o melhor aparelho hoje Sim ou não Vamos ver O que a galera Está pensando Beleza Então a gente já vai E valeu E valeu E valeu E valeu